Opa! E aí, Elite Clássicos, tudo certo com vocês? Eu sou o Esu. Estamos aqui de volta com The Legend of Zelda, oracle of Seasons, é, mais um sábado aí. E vamos lá, né? É, temos coisas a fazer. Eu voltei aqui pra vila, né? No vídeo anterior fizemos várias coisas, fomos pra Subroz, é... Pegamos o poder do outono pro cajado das estações. E agora a gente tem que fazer a Dungeon, né? Encontramos a Princesa Zelda também, né? Foi um dos eventos mais... Aleatórios, né? Importantes, né? Eu vou comprar alguns corações aqui, porque eu tô com a vida abaixo e eu tô com muito dinheiro. Ah, ele não recarregou os itens. Eu tenho que entrar e sair. Sair e entrar, melhor dizendo. Ok. E agora? Eu tô com alguns itens... Hum... Cocodex, né? Eu peguei o Cocodex do cara do relógio lá. E eu tenho que entregar esse item pra Malon. A galera tinha que ficar por aqui. Ela fica por aqui em algum lugar. Aqui. Meu pai, Talon, subiu a Montanha Coco, então eu tenho que cuidar das nossas galinhas. Mas tem tanta coisa que eu não sei. Diga, isso é uma Cocodex. Isso pode ser de grande ajuda. Posso ficar com ele? Claro. Sério, obrigado. Pegue isso. Um ovo long, long. Esses ovos... É... São uma... Febre com as... Meninas bonitinhas. Ok. Por quê? Que coisa aleatória. Enfim, esse ovo que eu tô carregando é pra... Eu entregar pra Maple. Quando eu encontrar ela... A gente esbarra nela e... E a troca acontece. Ok. E agora vamos aproveitar aqui pra voltar pro pântano. É... Pra dungeon, né? Do pântano. Aliás, não foi o poder do outono que eu peguei. Foi o poder... Foi o poder do verão, né? É... Não sei por que eu falei poder do outono. Enfim... Eu preciso chamar o moço, senão eu não consigo atravessar aqui. Eu tenho a flautinha já. E é isso aí. Com licença. Eu tento não lutar contra inimigos, mas eu acabo levantando. Ah, acabei caindo. Como assim? É... O que que tá acontecendo? Ok. Se você apertar rápido demais, ele não sobe tanto. Ele desce mais rápido. Eu não sei, às vezes. Eu nem entendi. Não entendi muito bem. Ah, vamo lá, vamo lá. Vem comigo. E agora tudo que a gente precisa fazer é trocar pro verão, né? Pra as plantinhas crescerem aí que eu subi na dungeon. Vamo lá. Vamo lá. Inverno. Verão. Poison Moth Slayer. Ok. Leijo número 3. Ok. Que bom que eu comprei o escudo, porque... Tá aí. Eu posso revirar esses carinhas. Não sei se eu vou por cima ou por baixo. Tá, vamo ver a dica da corujinha. Já faz um tempo que eu não passo pra essa dança. Uma boa defesa é o melhor ataque contra espinhos. É a dica de... Como derrotar esses carinhas aqui, né? Os spikes. Morre. Eu não consigo passar ali pela esquerda agora. Tem que prender o escudo contra esses carinhas. Pra revirar eles. Ah, eu preciso colocar um vaso em cima ali. Ok. Deixa eu eliminar essas mãozinhas primeiro. Porque elas vão atrapalhar... Aí tá. Tá, eu acho que eu consigo daqui. Vou pegar esse coração aqui. Antes que ele surva. É isso aí. Aliás, esse é o único vaso que eu consigo empurrar até aqui. Porque... Se não... Se eu usasse aquele ali de cima... E colocasse aqui embaixo, eu teria ficado preso, né? É. Ah, esses bichinhos se mexem só quando o link se mexe. Aí. Inverto. Ah, tem tanto caminho aqui. Ah, é muito pesado. Ah, eu tenho que equipar o... Parcelete. Cuidado com os... Puxão rachado, né? Porque se eu pisar em cima... Ele pode desabar e eu cair em negócio. É, tem um anel aqui prevê... Que isso aconteça. Mas eu não tô com ele agora. Eu tenho ele, né? Tá lá no vaso e tal. Mas... É isso aí. Não tem muita coisa, não. Ok. Se eu pisar aqui, eu acho que eu tenho que usar... A semele de pegas. Que o chão vai desab... Eita! Ele desabou... Eu pensei que ele ia desabar da direita pra esquerda. Não ao contrário. Ok. Eu não consigo passar ali por enquanto. É... Opa, oiço? Será que a flautinha do mochi funciona com esses bichinhos? Vamos fazer um teste. Funciona? Eles não gostam de sons... Barulhos. Ok. Essa parede é suspeita, né? Aham. Por causa do design no chão. Até ganhei bombas aqui, ó. O jogo tá dando todas as dicas. É aqui. É aqui. Ah, aqui é o mapa da dungeon. Muito bem. Essa sala é interessante. Eu tenho que empilhar os... As estátuas igual... Embaixo, iguais que estão em cima, né? Do mesmo jeito. Então, vermelho tudo aqui, assim, no cantinho, né? Bem que eu acho que eu já fiz errado. Pera aí. Acho que eu consigo resolver isso. Eu consigo? Consigo. Se eu fizer desse jeito aqui. Oi? Ok, prosseguindo. Tem tanto caminho aqui. Achei que perde esse bumerangue aqui. Esses bichinhos são... São sacos. Esses amarelinhos. Aí. O bumerangue mata eles. Opa. Ok. Foi mal. Tive que espirrar aqui. Por isso que eu mutei e parei. Ah, ganhei rupees, ok Tá, saí desse lado aqui Nossa Ok Ok, esse é o único caminho que eu posso ir Então Mas a sala aqui é um caos Porque você tem que É, lidar com a areia movediça aqui E os bichinhos que se movem ao contrário Ok, eu consegui a Rock Ferry A peninha que pula E aí, olha só Ela tem um level, olha Vamos poder subir o nível dela depois Ah, vamos cair aqui, proporcionalmente É, imagine Como é que vai ser o pulo do De nível 2 Pra quem não conhece esse jogo Ah, nossa Caí errado ali É, eu vou ter que voltar Eu caí errado ali Ah, eu pulei errado Caí errado Foi tudo errado Tá, eu não preciso ter pressa aqui Vamos esperar que a plataforma voltar Vamos ver o que essa corajinha tem a dizer Pule pra cima Que vai te Enviar Ainda mais alto É, ele não explica muito bem O que é Mas Esse aqui é um trampolim Se você pular em cima Se eu não pular por cima, né É pular em cima Aí ele te joga lá em cima Ok, tem uma bússola É, repare bem o layout dessa área Aqui, ó Tem um buraquinho ali E eu quero subir por ele Mas vou fazer isso aqui Eu vou empurrar o trampolim Ok Pula É A dica já tava dada ali, né Vamos lá Eu vou precisar Tanto do braço excelente Quanto da perna Eu preciso pular por cima Dos espinhos Ok Ok Tem um tesouro ali Ok É Se você pular E tiver o teto Você bate e cai Eu queria pular por cima Mas não deu certo Tá, vamos empurrar esse bloco ali Pra marca Ali no chão A gente não precisa sofrer Na tentativa e erro Ok Ok Uma chave Eu ignorei completamente o bichinho Ele só me arrancando vida Ok Tá, eu vou precisar da espada Porque não dá pra ignorar sempre Espera subir um pouquinho mais, né O problema é esse morceguinho Ele tá bloqueando o meu caminho Propositalmente Vai Pule a taca Olha o tom Tá, eu já passei por aqui, né Hum Agora eu meio que tô sem ideias Pra onde eu tenho que ir Eu vou seguir o mapa Vou me guiar pelo mapa Porque Né Fica se sabe Eu tô com pouco coração Preciso Me recuperar Aqueles potes ali Pode ajudar Ok Peguei esse aqui Hum Ok Ah, pular pra cá, né Óbvio Esse é o único caminho Que eu não tinha ido Ah, eu apertei o botão de pulo Minha nossa Também já passei por aqui, né Minha nossa E agora? Eu não consegui ir pra baixo Tá, deixa eu subir as escadas Agora Agora eu fiquei meio Confuso Aqui em cima não tem nenhum jeito de eu descer Eita Ai, ai, ai Nossa senhora Ah, eu vou cair aqui Isso aqui não ajudou Eu acho que não é pra cá que eu tenho que vir agora Eu acho Ok, então Aqui de novo Eu não sei Aqui diz que tem um baú aqui É? Não apitou nem nada? Ah Vai ter que vir por baixo Por baixo da onde? Cara, eu não sei Agora eu Agora Agora eu tô numa Numa tipo E agora? Eu não lembro exatamente onde eu tinha que ir Porque Eu consegui a pena Certamente eu passei por algum lugar que eu não conseguia pular Por causa de buraquinho e tal Só que agora eu não lembro onde Eu deveria ter prestado atenção nisso Ah Tá bom Tá bom Essa parte aqui Tá bom Vai correndo Aí chega aqui e pula Ah Não consegui, né? Aliás Eu não preciso pular no botão O que que eu estava pensando Tá Mini boss Nossa Eu não Tá Tá Como é que eu derroto esses caras? Vou ter que levantar eles com bracelete? É Calimário aí Eu tenho uma poção Vai Tá Bateu Que chato Eles estão pulando Ai Tá Morreu um Falta outro Tá Quieto Aí Essa fadinha Recurou quase toda a minha vida Ótimo É bom que eu não preciso usar a minha poção Vou deixar ela pra Casos mais complicados Tá Tem um localzinho ali, né? Pra pular Não sei se eu pulo pra aqui Tem um local pra descer Ó Cuidado pra não cair lá embaixo E aqui Aqui a gente tem o que? Tem o que ver A porta do chefe Só Ok, eu não tenho a chave do chefe ainda A gente volta aqui depois Tá, então a gente cai ali Oba Pega o tesouro aqui E é isso aí Ficou faltando um baú, né? Como é que pega ele? Eu não sei Deve ser algum item não necessário pra essa dança Tipo uma semente de gato ou algo Agora não tem como eu voltar, né? Por cima Tem que Ah, tem que vir por aqui Olha isso Peraí Eu teleporto pra isso Já volto lá pro miniboss Uhum E daqui a gente segue pro chefe Ah, nossa Ah, ele pulou automático de um lado pro outro Eu nem precisei equipar a perna Beleza, então Tá resolvido esse aqui também Vamos lá Vamos enfrentar o chefe É... Poison Moth Nossa, calma aí Chefe maldito Me derrubou Se te derrubar Aí você vai ter que Usar o trampolim pra subir Eita Não deu certo Por que não? Tá, aqui tem teto Vou socorrar pra baixo Foi Aí eu volto pra arena Aí tem que refazer a luta As vezes ela solta uns pequenininhos Aí Mas a gente pode usar pra Curar a HP Vou jogar mais safe aqui Porque ela pode me derrubar Não Não Eu matei Eu matei ela Eu matei Mas não caí Cara, será que vai reiniciar? Eu não acredito nessa Vai ser muita sacanagem Se reiniciar a luta Não reiniciou não Eu matei ela no momento Que eu caí Aí, aí Dá bem Bright Sun Mais uma essência aí Pra gente avançar no jogo Na história É isso aí Vamos lá Vamos lá O que que a gente vai fazer agora? Ah Outono agora Obrigado, Link Eu também senti o sol O brilho do sol Mas os poderes da escuridão Não enfraqueceram Ao invés Eles ainda Ficam mais fortes Como isso pode ser possível? Link Eu sonhei numa cachoeira Na montanha ao norte Da Sunken City Talvez a próxima essência Esteja próxima É Vamos pra lá, então Depois É Cadê o Muxi? Muxi Ok A gente vai pra esse local E Tem que ficar de olhos abertos pra mim Porque ela vai aparecer a qualquer momento Maple A gente volta pra vila aqui Bom Será que já cresceu as árvores que eu plantei? Aqui, ó O que será que vai me dar? Um anel Ah Eu quero coração É Igual o jogo do Do Aces Também tem um coração Na Nas árvores Que você planta Como você ganha completamente o aleatório Nossa A maple Não apareceu Não apareceu, né? Estranho Eu não consigo passar pra lá É O Muxi Ele não vai pular por cima daquela água Nem brincando que ele vai Ah Ele não atravessa aqui A ponte é muito fininha pra ele Ok Acho que agora eu posso vir por aqui, né? É Falando em maple Olha ela aí Bom, já tive a ponte Ai Olhou pra onde você tá indo Você acabou de acertar a maple A grande bruxa Aprendiz Da sirupi Minha nossa Esse é um desses ovos longos Que são Uma febre com as menininhas Agora Era o que eu tava procurando Você é um menino Você não precisa disso Eu vou te entregar minha boneca Por isso Ok Uma boneca assustadora Fantasmagórica Olhar pra ela Te dá calafriz Ok Isso É por você ter batido em mim Em vez de você Ok Exatamente isso Que eu preciso Pra entregar pra moça Lá no pântano Pô Eu tenho que voltar tudo Não é tão longe assim não Vamos lá Vou equipar aqui A minha recebeta de pegas Ah Agora eu não preciso do murcho Não é porque Eu posso pular Eu consigo ir rápido agora Aqui Vamos entregar o A bonequinha pra ela Ah Tá tão quieto Tá com calor E ela quer algo que Dê frio na espinha dela Porque ela tá com calor Não é a mesma coisa Ok Uma panela de ferro Eu não lembro pra quem vai essa panela Mas eu vou levar aqui comigo Não, 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 não Não, não, não Tanquei City fica pra cá É Vou precisar do murcho aqui Eu vou precisar do Rick Aliás, não sei se eu vou encontrar o Rick Mas Ele já fez o que podia Nesse É Tem que chamar o murcho Olha Uma abertura aqui Eu tenho uma fada Nem lembrava dessa fada aqui Eu não sei por onde ele vai vir Então eu vou Abrir aqui primeiro Vamos errar Ok Ah, mas eu não consigo passar por ali Por causa das pontinhas Ah Eu posso passar ali por baixo Ok Passei Tem um caminho por baixo Outro por cima E aqui é Ah, aqui é onde eu lutei Contra aquele Boxeador Ok Não tem muito o que fazer aqui Tá Tem um caminho por baixo Outro por cima Não sei se eu Devo vir por aqui Nossa Que caminho complexo Oh Pera aí Ah Não pare de Clicar É isso aí Vamos aqui Eu não tô dando a volta não Não sei Cheguei Perdão Cheguei nesse lugar aqui Nossa Minha voz Hoje tá Eu tô um resfriado sinistro Ah, umas sementes Que ótima Canção Você não concorda Diga que sim Aqui O humano que eu entendo Deixa eu Preencher as suas sementinhas Ok Ele recarregou Todas as minhas sementes Esse é o único lugar Que faz isso Tá precisando mesmo Porque Não gastei Minhas sementes De bergas Bastante Então Enche tudo Ah, ali tem um castelo Castelo do grande morro Ei, você Você, menino Você Você está aqui Para me incomodar De novo Mas o meu poder Aumentou Você nunca vai entrar Na minha fortaleza Eu irei Ter a minha vengança Disparem as bombas É, o grande moblin Voltou aí Com essas peripécias Tá, tem um caminho Para cá Então Eu meio que já tenho Todos os atalhos Que eu preciso Eita Então O peixinha voltou Eu não vou Ah, tá bom Ele não gostou de mim Tudo bem Eu não ligo Eu acho que tem um jeito De eu entrar no castelo dele Não vou precisar Inclusive Fazer isso Vamos aproveitar Para fazer isso Vai ser algo Igualzinho O O Aegis Que ele joga as bombas Em mim E nele De volta É um negócio Mais ou menos assim E vai ter algumas diferenças Entretanto Cara, eu não entendo Por que eu estou caindo Nesse buraco Por que eu estou fazendo de errado Aqui é o palácio dele E eu não consigo chegar lá Porque eu não consigo nadar Ah Ah não Não consigo voltar agora Ali Acho que eu não tinha Escrever Ok Sem problema Não Mano Isso aqui é um labirinto É um labirinto e tanto Minha nossa Minha nossa Ah Ok, deu certo Que dificuldade Tá Vou deixar o Muxo ir para trás Não vou não Vou precisar dele Eu queria ir mais rápido Ó Ok Ah, água Água por todos os lados Eu tenho que sair Que lugar Você está doido Até a próxima vez Ah Foi embora Oi Afundei aqui É Aqui eu vou precisar Então Fazer algumas coisas Ó o carinha Que aparece no Leaks Away Aqui no meu O vendedor Da loja Ele te mata Se você roubar os itens dele Tem uma casinha Abandonada aqui E eu vim Ó Pegar aqui as sementes De Gale Agora sim Eu consigo Me teletransportar É Isso é muito bom Ó Encontramos uma coisa estranha É um monstro Ele veio nos atacar Atacar a cidade Temos que proteger a cidade Ah Toma essa Estão judiando Do Dimitri Vamos proteger a cidade Vamos falar com os meninos aqui Mas sem armas Somos inútes Você tem bombas Sim Então não Nada temer Agora Vamos sair Para patrulhar Oh E as crianças Saíram voando Literalmente Elas passaram Por cima da água E tudo Você me salvou Eu sou o Dimitri Você não sabe nadar Eu consigo Até nadar Nas cachoeiras Você me ajudou E eu vou ajudá-lo Suba nas minhas costas Tá Eu dou uma mordida Se você apertar E eu nado Como um peixe Mesmo em cachoeiras Você também pode me carregar Usando o Power Bratlet Ok A Rainha Bão Dilatada Interessante Ele sobe em cachoeira Já sei Já sei Meu amigo Ok Usa o Waterfall Para o Pokémon Bom agora Tubarins Ahá Eu não tenho semente Tem um localzinho ali Né Umas vinhas Para subir O Dimitri Ele não sobe As vinhas Então Paciência Vamos lá Roupes 50 roupes Ah Que sorte Que azar Porque eu não tenho Eu não tenho espaço Para carregar mais dinheiro Eu sou o mergulhador mestre Para se tornar meu pupilo Você precisa ir para a próxima taverna E abrir todos os quatro olhos Em um único golpe E trazer a prova Que você tenha feito Ok Vamos lá Ele vai me ensinar a nadar Todas as estátuas em um único golpe É Eu posso fazer o seguinte Coloca elas assim A gente carrega a espada E gira Solta Tá resolvido Simples Só que eu tenho que pular aqui Ok Foi mal Outro espirro É Eu estou ficando respirado Galera Ok Agora que eu consegui o item A placa dele Cartão Sei lá Vamos lá Vamos entregar para ele Ah Essa é a minha placa de mestre Você passou no meu teste Muito bem Então Eu aceito você como meu discípulo Ah Pega esses Essas nadadeiras Ok Nadadeiras de Zora Agora eu posso nadar Eu vou ensinar a minha rota secreta Para a montanha cuca Existe um buraco para nadar Entre os recifes da cidade Use as nadadeiras que eu dei para você Ok Agora eu posso Tranquilo Mas eu não consegui subir cachoeira Eu só consigo nadar É Eu posso, por exemplo Subir ali agora Fica aí Quietinho Uma semente de gato Ok Acho que eu já não tenho muito mais o que fazer aqui Eu vou transformar em Inverno Para eu chegar na casa da bruxa Quero ver uma coisinha Eu só consigo chegar lá Quando eu toco o inverno aqui Fica meio congelado Eu consigo passar por algumas áreas Aqui ó Eu consigo subir aqui Mas a cidade de São Que não é tão elegante Talvez eu vou fazer O meu palácio afundado Não faça isso Uma criatura que pode nadar as cachoeiras Ok A Meple não A avó da Meple Ela quer cogumelos Para fazer a poção máscara Ok Eu acho que eu vou terminando por aqui No próximo vídeo A gente vai subir ainda mais As montanhas Pela cachoeira A gente vai usar Essa rota Que o mestre De natação Disse lá E é isso aí Eu vou ficando por aqui Eu espero que vocês tenham gostado No próximo vídeo Sábado Vamos ter de volta Aqui com essa série Maravilinda E é isso aí Meus queridos Um grande abraço Para todos vocês O link no meu canal Vai estar na descrição E a gente se vê na próxima Tchau, tchau Até mais